Olá pessoas, tô aqui pra gravar um vídeo com alguns batons da Vult que eu tenho e mostrar pra vocês como ele fica no nosso tom de pele, né? No tom de pele de pessoas negras. Então, vou começar com o mais clarinho que eu tenho aqui, que vai ser esse aqui, cor 27. Esse tom aqui meio um salmão, né? Digamos assim, gente. Eu sou péssima pra esse negócio de cor, não. Esse negócio de cor não é ótimo. Pra esse negócio de cor. Mas pra mim, eu vejo como um salmão. Ele é aquele tipo de batom que no meu tom tem que ter muito cuidado, porque, ó, já deixou a boca, aquela coisa meio estranha que eu não, sabe, não rola muito. Então, tem que ser passada. Mais levezinho, assim. Ou misturar com outro batom. Mas tem gente que eu sei que tem pessoas que curtem o... Nesse tom. Batom. Então, pode ser uma opção. Mas, assim, no meu gosto, não é uma cor que eu falo assim, ó, nossa, amei, entendeu? Faz isso. Mas passando ela mais levezinha, assim, só pra dar aquele coisinha nos lábios, até que vai. Nada muito forte, não rola, fica aquela boca... Que não... Que não me agrada. Tá? Então, esse aqui é o cor 27. É a linha normal da Vult. A Vult lançou várias outras cores de batom. Eu tenho até um vídeo antigo, que eu acho que eu mostrei quatro cores. É bem antigo mesmo esse vídeo. Mas eu vou colocar o link dele aqui. Se não me engano, é de 2010, finalzinho de 2010, ou início de 2011 o vídeo. São quatro cores. Acho que foi a 1, a 14, a 24... Alguma coisa assim. É, acho que foi até a 24. 1... Não. 1, 14, 20 e 24. São quatro batons. Agora, depois eles lançaram mais batons. E agora eu peguei eles todos aqui. Os que eu tenho, óbvio, pra mostrar pra vocês. Então, eu comecei com o 27, repetindo. Tá? Já volto. Voltei. Esse aqui é o cor 26. Esse aqui eu nem comprei, porque é um tom bem claro também. Eu assinava aquelas caixinhas, a Glambox. E veio numa delas. Porque ele é um lavanda, mas é um lavanda muito clarinho. E também é uma... Eu acredito que é o tipo... É, não fica tão claro como aquele ali, mas também ainda não é o tipo de coisa que eu vou falar assim. Uau, né? Tá no meu... Tá como eu gosto. Mas ele dá pra dar um jogo aí, dando uma escurecida nele. Ele é um tom de lavanda bonito. Achei ele bonito, mas... Botando um pouquinho mais... Um tom um pouquinho mais escuro nele. Acho que ele fica... Acho não. Tenho certeza que em mim fica... Fica perfeito. Esse é o cor 26, gente. Esse aqui. Então, cor 26, tá? Não esqueçam. Anotem aí. Já volto. Agora eu vou usar o cor 31. Ah, uma coisa que eu não gosto na Vult, nas embalagens, é porque a cor do batom vem na tampinha. Quando você tem um só, não tem problema se você, sei lá, botar a tampinha em outro lugar e depois pegar. Agora, quando você tem vários batons, se você, sem querer, deixar mais de um fora da tampinha e você não conseguir se lembrar quem é quem, né? Torna-se uma bagunça. Você não vai mais saber qual é o tom certo. Então, poderiam colocar aqui no fundinho, né? A cor do batom ou escrever aqui na embalagem, nessa que fica aqui e aqui. Mas não, vem na tampinha. Não gosto. Esse aqui é o cor 31. Tá? Não vai dar pra mostrar porque bem aqui não dá. Ele é bem parecido com aquele 26 ali. Acho que um pouco mais roxo. Eu colocando aqui na minha mão, é essa aqui, tá vendo? Ele é mais roxo que o 26. E diria também que ele é, assim, mais translúcido do que o 26. O 26 é a cobertura dele um pouco mais grossa. Esse aqui já é um tom que já começa, já, a eu ficar mais tranquila, digamos assim. Também não pode passar muito que vai ficar aquele roxo. O pessoal fala que tem o fundo, não sei se é azulado ou branco, uma coisa assim. Que aí fica aquela coisa assim, quem tem tom, né, pele negra, assim, fica meio aquela boca de hipoglose, uma coisa assim. Então, eu também não posso passar com vontade como eu gosto. Tem que ser assim, uma camadinha básica, senão não vai ficar legal. Tá? Esse aqui, então, é o cor 31. Agora é a cor 32, que é esse rosa, meio fruta, furta-cor, né, que eles falam. A cor dele aqui, ó. A dianteira aqui parece um pouco de azul, rosa. Ele fica bem bonito, é bem... Cheguei, digamos assim. Ele já é o tipo de cor que eu... Eu gosto bastante. Não sei se vocês notam que ele parece que são duas cores, né, de batom. Duas cores aqui. E ele é bem, bem bonito. Não sei se a iluminação tá deixando... Peraí, deixa eu tentar aqui. Mas ele é bem, bem bonito mesmo. Ok? Acho que vou deixar essa luz aqui apagada. Vamos ver. No próximo vai ficar legal. Tá? Então, esse aqui é o cor 32. Agora é a cor 40. Um rosa fechado, digamos assim. Esse aqui, ó. Nos meus lábios, ele fica, digamos, um alva, né. Não fica mais claro. Um batom discreto, praqueles dias que você não quer. Pelo menos eu não quero, né, tá com aquele bocão assim bem chamativo. Pra ir trabalhar. Quando você não tá afim, né. É um batom usável, bonito. Mas discreto. Como muitas pessoas gostam. Tá? Então, esse aqui é o cor 40. Agora é o cor 43. Eu vejo esse batom como um tom de vinho, mas não tão vinho. Alguma coisa assim. Não sei explicar bem, pessoas. Ou seria um tom de roxo, não tão roxo. Bem, essa aqui é a cor do batom nos meus lábios. É esse aqui. Dá pra focar legal? Agora tá dando. É esse tom aqui. É uma cor bem, bem bonita. Esse aqui eu gosto. Já é mais minha praia, né. Fora o 32 também, que é minha praia. O 40 é minha praia. O 32 é minha praia. Esse aqui é o 43. Ok? Agora é a cor 49. Eu vejo esse tom como um... Um tipo de rosa. Sim, pessoas. Talvez, acho que no vídeo tá aparecendo ele meio mais puxado pro vermelho. Mas eu acho que ele é um tipo de rosa. Bem fechado. Esse tom aqui, ó. Deixa eu ver se vai focar. Vou botar assim no braço. É uma cor bem bonita. Bem, bem bonita mesmo. Esse é o cor 49. Assim, ah, e os batons da Beauty são confortáveis de usar nos lábios. Esses aqui são todos cremosos. Tá? Não é aquela super cremosidade. Mas é confortável de usar. Eu não sei explicar muito bem o toque. Tem hora que parece que ele é meio assim grudentinho. Mas bem de leve, né? Nada assim incômodo, sabe? É uma coisa assim bem... Que só se sente assim faz... Não sei explicar. Mas a cobertura dele é assim. Digamos assim. Tá? Então esse é o cor 49. Agora é o cor 59. Um super laranja. Quem tá querendo aí um laranja pro verão, né? Uma boa... Uma boa opção é esse aqui. Eu acho que esses batons da Beauty são numa média... No máximo... 10 reais. Eu acho que em alguns locais você encontra até com um valor mais barato. Tá? Esse aqui. E ele é bem... Bem laranjão mesmo, tá? Então fica bem bonito. E olha que eu nem passei... Nem forcei dessa vez não. Passei uma quantidade... Ah, gente. Eu tô passando logo antes pro vídeo não ficar muito grande. Porque como são vários batons... Então comecei... Mas eu vi que daqui a pouco ia ficar muito grande. Então já tô vindo com o batom já. Mas tô passando igual eu passei os outros, tá? Nada por baixo. Só passando o batom. Então esse é o cor 59. 59. Agora, pessoas... É o cor 62. Que é um roxo. Esse tom aqui. E que eu acho ele assim... Parecido com o Heroine da Maki. Cor 62. Esse que eu estou agora é o cor... 19. Que é muito lindo. Muito lindo. Esse aqui. Tá vendo? Como aqui a... E a minha... Né? Meu antebraço aqui. Ele é... Mais clarinho aqui. Como o tom fica, digamos assim... Mais vibrante. Né? Os tons do batom. E esse aqui é o que eu acho que tem uma... Pegada do Rebel da Maki também. Ele é muito, muito, muito bonito. Então esses são os batons da Vult que eu tenho. O que eles lançaram depois. Eu vou fazer agora aqui. Eu vou tentar fazer uma comparação com o Rebel da Maki. E volto. Voltei. E... Passei o... Rebel da Maki. Acho que vai ficar longe. Ah, não. Só que eu passei ele só na parte de baixo. E em cima continua o 19 da Vult. Vocês podem ver que são bem parecidos. O da Maki, ele ainda tem uma pegada mais escura. E pela cobertura dele também ser um... Diferente, né? Assim, um pouco mais grossinho. A cor fica mais intensa. Mas é muito... Eu acho realmente muito parecido. E assim, você pode pegar um batom escuro. Como eu fiz... Mostrei num vídeo que eu fiz de maquiagem. Esse aqui é o Vamp da Avon. Dá uma escurecida nele. Ele vai ficar... Mais, mais parecido ainda. Ninguém vai dizer que não é ele. Gente, então você pode até agora misturar. Pronto. Tudo igual. Tudo a mesma coisa. Então, se você tá querendo aí há muito tempo... Ahn... O Rebel da Maki. Ou Rebel. Sei lá. Como que eu falo. Você tem a opção de misturar o batom 19 da Vult. Com um batom mais escuro. Não precisa ser esse Vamp da Avon. Às vezes você já até tem um batom mais escuro. Você pode misturar e ter o tom. Claro que isso é o tom que ele fica nos meus lábios. Em contraste com a minha pele. Não sei nas outras pessoas como vai ficar. Mas eu acredito que do mesmo jeito que vai ficar o da Maki. Vai ficar o da Vult. No tom de outra pessoa. E eu imagino que sim. Entendeu? Mas eles são bem parecidos mesmo, gente. Bem parecidos mesmo. Então... É uma ótima opção. A Fernanda também, que de Loura, fez um vídeo mostrando uma cor também que era parecida com o Rebel da Maki. Tá? Eu não lembro se é uma cor que eu tenho aqui. Eu acho que eu não tenho a cor que ela falou. Será que ela falou 49? Eu acho que eu não tenho o tom que ela falou aqui. Nesses que eu tenho aqui. Mas eu achei esse 19 aqui muito, muito igual mesmo. Pessoas, agora eu passei o Heroine da Maki. aqui na parte de baixo. Aqui na parte de baixo. E vou ver se aquele que eu falei, se é parecido realmente. que é o 62 da Vult. Que eu acho que o 62 da Vult é mais claro. Pera aí. É, realmente ele tem o tom mais claro do que o Heroine. Mas será que se a gente fizer a mesma coisinha, não vai ficar parecido? Vamos, vamos ver, vamos ver. Deixa eu tirar o outro que tava aqui. Olha, deixei até mais escuro. Mas dá, dá também pra, né? Putz, você tem o também, gente? Eu tenho o Heroine também. Uou! Vult, Vult 62, não é isso? É, Vult 62 com batom escuro. Nesse caso aqui, o Vamp da Avon. E o Heroine, mesmo ele sendo mate, ele tem cobertura mate. Ele não é sequinho. Ele fica uma coisa assim, talvez porque eu também passo com vontade. Ele fica uma coisa assim, com um certo brilho. Não tão brilhoso como o da Vult. Mas ele tem um certo brilho. Então deu pra gente chegar no tom parecido. Por ele não ser totalmente opaco. Bora me esperar. Bem, pessoas, é isso. Será que tem mais algum? Será que esse 59 parece com o Morange? Vamos ver. Tô adorando essa brincadeira. Já volto. Voltei. Esse aqui de baixo é o Morange. Ah, meu Deus. Cadê o Morange? Morange. Da... Da MAC. Que é um laranjão assim, bem laranjão. Acho que tá bem de cabeça... Ah, não. Tá não. Achei que tá de cabeça pra baixo. Não vai focar. E agora eu vou passar em cima. Eu tenho que assim... O... Qual o número desse? 59 da Vult. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aí, gente? Eu acho que o da Vult ainda tá com um pouco mais de cobertura. Mas também, ó... Bem parecidos. Sim, 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 sim. A cobertura do... Do Morange é aquela Amplified, que tem aqui a cor, fica bem, bem vibrante. Então, já temos três batons parecidos com o da MAC. O 59 com o Morange, o 19 com o Rebel, ou Rebel, I don't know, e o 62 com o Heroine. Olha que felicidade! Então, minhas queridas, não precisam gastar R$66,00 ou mais, né? Dependendo de onde você for comprar. Você tem, você pode... Não, você pode até ter, realmente, o da MAC. Porque eu adoro os batons da MAC. Sério, são os meus preferidos. Se possível, eu teria todos, realmente. Mas, de repente, você não sabe se você vai gostar do tom. Então, você vai lá e experimenta o da Vult. Se ficou legal, você pode investir depois num batom mais caro. Mas, assim, gente, se você não é aquela pessoa que precisa ter... Ah, eu preciso ter o da MAC. Você tem a opção dessas novas cores aí da Vult. Que vai te atender e vai, eu acho que, fazer você muito feliz. Então, é isso. Acho que eu não esqueci de falar nada, não. Ah, sobre, assim, duração dos lábios na boca. Muitas pessoas, às vezes, me perguntam. Eu não sou uma pessoa que tem o costume de fazer isso aqui, ó. Tem gente que, no dia a dia, assim, né, faz muito. Eu não passo a língua dos meus lábios. Então, batom em mim dura muito mesmo. Seja do batom mais fraquinho, o mais baratinho ao mais caro. Claro, uma coisa que, às vezes, você pode testar a duração de batom é na hora que você come. Aí, comendo alguma coisa, aquele batom não vai sair mais rápido. Mas, assim, o normal, se eu for trabalhar e só beber uma água, tomar um cafezinho, que eu, normalmente, que eu faço até o horário de almoço, o batom vai ficar lá, tranquilamente, nos meus lábios. Sendo um Vult, sendo um Mac. Tá bom? Então, é isso. Beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado aí vocês a escolher alguns tons de batons da Vult. Tchau, tchau. Tchau.